Brasil e Paraguai Capricha Heber na cobrança, bate pra casa grande, toca de cabeça, a bola vai passando Brasil! Brasil em cima do Paraguai, no gol de Sócrates Carlos aí preocupado, atento para a cobrança Permite-se a quem vai pra movimentação Aí o lançamento pra área brasileira, os caras acompanham, toca pra trás, o lance de perigo, a bola girada e gol! Gol do Paraguai! Romerito girando com o mundo E aí E aí E aí E aí